Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Parque Tu. Eu sou o Pedro da Escola Parque Tu. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike, como é de praxe. Nós vamos começar respondendo as perguntas que foram formuladas entre a semana passada e hoje. Hoje eu tenho aqui do meu lado o ilustríssimo Pedro, do administrativo. É o cara responsável também pela plataforma EAD. A gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma. Ele vai explicar um pouco melhor para vocês como ela funciona. E, claro, a gente vai responder as perguntas de bike também. Então vamos lá, Pedro. Qual que é a primeira pergunta, por favor? Certo, vamos lá. Primeira pergunta é do Danilo Ferraz. Alguma dica para tirar o movimento Octalink que está emperrando no quadro na hora de colocar a força para soltar a chave e escapa? Bom, tem dois modelos de ferramentas da Parque Tu. Uma delas é bem pequenininha. Você consegue colocar ela e usar o próprio parafuso de fixação do pé de vela para segurar a ferramenta no movimento central. Entra no site da Parque Tu e coloca o código da ferramenta Então você pode colocar movimento central, Octalink ou Holowiser ou Spline ou o que tiver, tá? Porque aí vai aparecer a ferramenta para você e lá vai ter um vídeo explicando como ela funciona tranquilamente. Você vai conseguir fazer, tá? Caso você não consiga, fica à vontade de comentar aqui embaixo. A gente responde para você aí pelo quadro de perguntas aqui do próprio vídeo, tá? E claro, aproveitando a oportunidade, vou convidar vocês para se inscrever no canal, marcar opções de notificação e caso também vocês tenham alguma dúvida ou queiram saber de algum assunto específico, comenta o vídeo aqui embaixo. A gente vai estar à disposição e fazer o possível para buscar a melhor informação para vocês. Beleza? Então vamos lá. Qual que é a próxima? Júnior Modesto, em um cubo para 9 velocidades tem como instalar uma relação de 10 velocidades? 9? Tem. Normalmente sim, porque os cubos são para 7, 8, 8, 9 e 10 velocidades. Cubos para 11 velocidades que normalmente tem uma certa variação onde a gente precisa trocar. Eu estou com dois casos aqui na oficina, inclusive, que eu tive que, um deles eu tive que trocar a roda porque não compensava para o cliente comprar um freehub novo e no outro a gente conseguiu o freehub e está só esperando chegar para poder montar. Era uma bicicleta que estava com 10, agora vai colocar 11, a gente teve que trocar o freehub, mas no seu caso aí provavelmente você consiga sim colocar. Atente-se só ao fato da qualidade dos materiais, aço com aço, alumínio com alumínio, para evitar aí bites no freehub. No freehub e no cassete, isso depois vai ser um problema para você remover o cassete da roda. Beleza? Então vamos lá, próxima pergunta. Bom, terceira pergunta é do Paulo Lucas. Cassete novo, 12 velocidades SLX oscilando, barulho de catraca. Pode ser excesso de graxa? Pode ser excesso de graxa? Depende, cara. Se passar um graxa demais no freehub pode ser. O cassete oscilando normalmente é o freehub que está abrindo o bico e provavelmente você tem que trocar. As pessoas estão pegando cassetes muito grandes e colocando nos freehubs e aí o freehub não foi feito para aquela força de torque do cassete. Então o cassete vai gerar sobre ele. E isso estraga o freehub assim muito rápido e aí tem que se trocar o freehub. Tanto que a Shimano para colocar 12 velocidades trocou o sistema de freehub que é o micro spline para não ter esse tipo de problema. Certo, vamos lá para a quarta pergunta do Felipe Torres. Olá, toda gancheira nova deve receber o alinhamento? Assim, a gancheira em si quando ela é nova ela não precisa ser alinhada. Ela já vem totalmente plana em relação à forma que ela foi fabricada. O que pode estar torto é o quadro, é a parte onde encaixa a gancheira. Aí dessa forma eu vou ter que entortar a gancheira para poder alinhar ela em relação ao quadro. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube, pode procurar lá, gancheiras. Na verdade são dois vídeos que são bem interessantes. O primeiro é com o Ricardo Passarini da Gantec, que é uma das maiores distribuidoras de gancheira do Brasil, se não a única. E fabricante de gancheiras inclusive. Ele fala um pouco sobre a questão dos materiais das gancheiras, como é fabricada e blá blá blá. E tem um outro também que eu explico como fazer o alinhamento da gancheira e os pontos que tem que ser verificados. E aí a gente fala mais a fundo sobre esse assunto. Beleza? Isso aí. O Alan Marques perguntou. Boa tarde, cubo para 10 velocidades, K7, querendo pôr apenas 7 ou 8. Quantos espaçadores deve ter ou se usar? Cara, não tem como eu te falar. Pusa 1 ou 2 ou 3. Entra no manual do fabricante, do K7 que você está colocando. Lá ele vai estar especificando exatamente essa pergunta que você me fez. A resposta vai estar bem clara lá. Caso você utilize em um freehub de tantas velocidades, utilize em um espaçador de tantos milímetros. Caso em um outro modelo, tantos milímetros. Eu não consigo te dizer, ponha dessa forma porque eu posso te direcionar para o caminho errado. Pergunta do Fabiano. Boa noite. Gostaria de saber se há possibilidade de aplicar o rolamento no cubo FH-M4050 da Shimano roda traseira. E rolamentos no cubo dianteiro BH-M4050. Caso haja, gostaria de saber quais rolamentos e suas respectivas referências. Não te recomendo fazer isso. Coloca a esfera do jeito que está porque é uma mudança muito grande, estrutural no sistema. Então, não faça isso. Pergunta do Roberto Kouman. Olá, meu amigo. Me tire uma dúvida. O que fazer quando a pastilha não gasta inteira, fica sobrando a pontinha de pastilha para gastar? Provavelmente, o cáliper está torto em relação ao ponto de fixação dele no garfo ou no quadro. Aí tem que usar uma ferramenta que se chama DT5, que é uma fresa, para alinhar as superfícies de contato entre o cáliper e o quadro ou o garfo, para que as pastilhas elas gastem de forma homogênea. Ou o rotor está gasto, está gastando também as pastilhas de forma errada. Ou a fixação do cáliper foi colocada de forma errada. Uma das três coisas. Depois que gastou, não tem muito o que fazer. A próxima pastilha é simplesmente fazer um desses três, verificar uma dessas três coisas que eu falei, que provavelmente vai ser uma delas. Nona pergunta. Como medir a folga dos dentes do cassete e da coroa? Existe uma marca alemã que se chama Rolloff. Aqui no Brasil é distribuído pela Teuto Bike no Sul, o seu Klaus. Ele comercializa uma ferramenta que você consegue medir o cassete e a coroa. Mais o cassete, tá? Você consegue medir o cassete. A coroa tem uma outra ferramenta, são duas na verdade. Mas a coroa também tem indicador de desgaste, então não preciso muitas vezes me preocupar com ferramenta para medir coroa, porque ela tem indicador de desgaste. É só olhar no manual. Agora o cassete não tem, então eu preciso dessa ferramenta para identificar se ele está gasto ou não. É barata a ferramenta, não custa muito caro. E você consegue medir, a forma de utilizar é bem simples, não tem muito segredo não. Mas é nesse lugar que eu falei que você vai encontrar. Pergunta do Pedro Gomes. Para entusiastas que querem mexer na própria bike, o módulo básico é o suficiente? Essa pergunta você recebe o dia inteiro, né? Todos os dias. Cara, eu acho que não. Depende o tanto que você quer mexer na sua bike, né? Porque se você pegar e for trabalhar, se desmontar, por exemplo, o freio hidráulico da sua bike, o básico não vai te dar essa autonomia. Se você desmontar a suspensão da sua bike, também não vai te dar essa autonomia. O básico vai te dar autonomia para você fazer uma revisão geral da sua bicicleta, desmontar ela inteira, sem mexer nas partes hidráulicas da bicicleta ou nas rodas, nos raios, mais especificamente falando, e remontar ela inteira. Mas mais do que isso, vai te dar uma autonomia absurda para você comprar produtos, para você questionar o profissional que está fazendo manutenção na sua bicicleta. Porque você vai ter um conhecimento técnico muito grande, muita informação técnica nos módulos Iniciante, Intermediário e Avançado, que é o que compõe o módulo básico. E dessa forma você vai conseguir tranquilamente cobrar muito mais qualidade do mecânico que está prestando o serviço para você. Dá para mexer? Dá para você trabalhar na sua própria bike com o básico? Sim, dá com uma certa limitação. Claro, limitação de duas coisas, conhecimento e ferramentas. Porque chega em determinado ponto, você vai precisar de muita ferramenta e às vezes não se faz muito válido ou muito barato você ter todas as ferramentas para mexer na sua bike, é mais barato você pagar para alguém fazer isso. Vamos lá. Pergunta do Alexander Souza. Eu já trabalho com mecânica de bike e quero fazer a formação profissional. Eu começo pelo módulo Iniciante, mesmo já trabalhando com mecânica? Cara, sem dúvida. O Iniciante é o start de toda a história. Muita gente vem aqui já sabendo fazer manutenção ou já trabalhando como mecânico e aí coloca para a gente da seguinte forma, ah, eu já sou mecânico e o Iniciante eu já sei. Não, você não sabe. Porque a gente aborda vários temas dentro do Iniciante que não é só mecânica, tem aspectos comerciais, tem estratégia de venda, tem gerenciamento de manutenção, tem o que ensinar para o cliente que está começando a pedalar e utilizar a bicicleta. São vários aspectos que não é só mecânica que você vai ver aqui na escola, em todos os módulos, inclusive no Iniciante. Eu acho que o nome dá uma impressão e faz com que as pessoas excluam, mas não dê muita credibilidade para ele. E deveria, porque eu acho que é um dos módulos mais importantes da escola, porque é a partir dali que você vai conhecer toda a metodologia que vai ser aplicada nos próximos módulos. E a teoria do Iniciante, ela vai se aplicar na prática praticamente de todos os outros módulos da escola. Então, é muito importante que comece pelo Iniciante. Certo, vamos lá. Pergunta do Silvio Fagundes. A pergunta é, o último pinhão do cassete, quando vai pedalar em pé, fica pulando. O que pode ser? Cassete é novo, corrente, coroa também. Provavelmente gastou o pinhão do cassete, porque como ele é pequeno, ele tem menos material. Isso acontece muito nos cassetes GX, SRAM, e nos cassetes novos da Shimano, porque eles são pequenos. Tanto que a própria Shimano tem pinhões avulsos para você comprar e repor somente alguns pinhões do cassete, para não ter que comprar um cassete inteiro. A SRAM não tem, mas normalmente é isso que acontece. Você usa demais o mesmo pinhão, e aí o que ele vai te levar a desgaste, você vai ter que trocar o cassete inteiro. Não tem muito o que fazer. Ou trocar de marcha, usar outra marcha. Certo, vamos lá. Pergunta do Márcio Vergara. Troquei o eixo traseiro da bike. Quando trava a blocagem, o disco de freio trava. O que devo fazer? Ajustar melhor o alinhamento do eixo em relação ao quadro, e também ajustar melhor o rotor em relação ao eixo. Porque se ele está se movimentando lateralmente, é porque o quadro está fechando, ou o quadro está sendo aberto, ou alguma coisa está errada aí. Porque se o quadro for 142 milímetros e o eixo 142 milímetros, não tem por que ele mexer. Nem o eixo mexer, e nem o quadro se movimentar em relação ao eixo. Tem alguma coisa errada. Bom, agora a gente vai para um breve comercial. O Pedro vai mostrar para vocês um pouquinho sobre como funciona a plataforma EAD, porque as pessoas têm tido muita dúvida, muitas dúvidas. E o Pedro vai mostrar para vocês aí como ela funciona. Depois do comercial a gente vai comentar o vídeo que ele fez, para ficar mais claro, para fazer com que vocês entendam, e possam aí fazer os cursos em qualquer lugar do Brasil, na sua televisão. Até daqui a pouco. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro da Escola Park2. Hoje eu vou mostrar para vocês como é simples fazer a inscrição para qualquer módulo EAD no site da Escola Park2. Primeiramente, você vai entrar no site da Escola Park2, escolapark2.com.br, como está aqui no endereço acima. Você vai clicar em Cursos Online. Aqui, temos os mais diversos cursos online. Vou selecionar um só para demonstração, vai ser o iniciante, mas o procedimento é o mesmo para qualquer curso. vou dar uma olhada aqui, vou olhar a visão geral, a ementa, a instrutor, reviews. Bom, gostei do curso, quero comprar. Como é que eu faço? Vou aqui subir a página, clicar em adicionar ao carrinho. Só esperar alguns segundos que automaticamente o site vai te redirecionar para o carrinho. Aqui mostra o carrinho, o que você colocou no carrinho, o preço dele, a quantidade e o total. Se você for finalizar, se você for comprar só um módulo, aí você clica em finalizar compra. Caso você queira comprar mais cursos, aí você vem aqui, clica em curso online e faz o mesmo processo. Clica no curso e adiciona ao carrinho. Como eu vou fazer só com o iniciante, eu vou fechar compra agora. Essa parte é o pessoal, fica com muita dúvida. Por exemplo, ah, mas se eu clicar em fechar compra, o que vai acontecer? Certo, basicamente você vai para a próxima página, que vai ser o preenchimento dos seus dados. Aqui você vai colocar seu nome completo. O nome para emissão de certificado. Aqui, esse campo é muito importante, porque o jeito que você escrever aqui é o jeito que vai ser certificado. E nós não conseguimos fazer a alteração do nome do certificado. Ou seja, do jeito que você escrever aqui, é o jeito que vai aparecendo o certificado. Nome da empresa é opcional, não tem problema. Endereço de e-mail. Esse campo também é muito importante. O e-mail que você vai colocar aqui é o e-mail que você vai usar para acessar o curso. Caso você queira, outra pessoa que você conheça queira comprar o curso, certifique-se de você ter deslogado do seu perfil para você poder fazer a compra de outro curso e ir por outro e-mail. Não adianta, mesmo assim, comprar o curso, se você está dentro da sua conta e colocar outro e-mail, porque não funciona. Os e-mails não vinculam, o site não entende. Então, primeiro você tem que deslogar. Quando aparecer, entrar aqui no cantinho, aí você consegue realizar a compra em outro usuário. Bom, vou colocar um endereço de e-mail aqui, como teste. Vou colocar um telefone fictício. Aqui, pessoa física ou pessoa jurídica. Vou colocar como pessoa física. Se for pessoa física, você coloca o CPF. Se for jurídica, você coloca o CNPJ. Vou colocar um CNPJ para um CPF fictício. 11 dígitos. Aqui, seu RG. Lembrando que esses dados que eu estou colocando aqui é tudo fictício. Na hora da inscrição, vocês coloquem os seus dados. Endereço. Vou colocar meu endereço. O número. Complemento é opcional. Bairro. Cidade. Estado. Aqui é um campo selecionável. Você abre e escolhe seu estado. Coloca seu CEP. Aqui, se você tem ou não mais de 18 anos. Sim, no meu caso. Nome do vendedor é opcional. Se você tiver falado com alguém, colocou. Se você tiver falado com algum vendedor, coloca o nome dele aqui. Caso não, tudo bem. Pode pular essa parte. Aqui vai aparecer novamente o seu pedido, o que você colocou no carrinho. No meu caso, eu só coloquei o iniciante. Então, só tenho o iniciante. Agora, tem duas formas de pagamento. O boleto bancário à vista ou o cartão de crédito. O boleto bancário, o vencimento dele é para 24 horas. E ele tem 10% de desconto. Ou seja, o valor de R$199,00 do curso iniciante caiu para R$179,10. E também tem a forma de pagamento do cartão de crédito. Lembrando que a gente não fica com nenhuma informação do aluno. Esse site redireciona direto para Cielo. E a Cielo que... Esse site... Essa parte redireciona para Cielo. E a Cielo resolve esse problema. Pula essa parte. A forma de pagamento do cartão. Nós aqui da escola não ficamos com nenhuma informação. Ou seja, tudo que você colocar aqui depois da compra é automaticamente apagado. Você pode fazer em até 10 vezes sem juros o curso. Ó, aqui é o número do cartão. Localizado na frente do cartão. Aqui é o mês e o ano com dois dígitos de validade. CPF do titular do cartão. Nome do titular do cartão. Do jeito que está escrito no cartão. De crédito ou débito. E o código de segurança. Geralmente localizado na parte traseira do cartão. Normalmente são três ou quatro números. Aqui é a quantidade de parcelas. Terminado isso. Vou selecionar minha forma de pagamento como boleto bancário só para fazer um teste. E vou clicar em finalizar a compra. Beleza. A próxima etapa é o contrato digital. É muito importante fazer a assinatura do contrato digital. Pois esse contrato te assegura referente ao curso, né? Tudo que quer acontecer e tudo mais. Tem as cláusulas, enfim. Aqui o contrato digital. O nome de quem comprou. No meu caso, o meu. Sua inscrição foi realizada com sucesso. Agora preencho os campos editáveis abaixo e assino o contrato. Bom, basicamente aqui são os detalhes do pedido que a gente já viu. A forma de pagamento. O quanto, né? Teve de desconto. O valor total. Aí tem os meus dados. Endereço de faturamento. Aí tem meus dados novamente. Se eu tenho mais de 18 anos, eu coloquei que sim. Aqui é muito importante. Para o curso presencial. Para o curso IAD não tem problema. Nome de contato de emergência celular. Você pode colocar contato do seu amigo, da sua esposa, do seu marido, do seu filho. O que você preferir. Aqui você coloca o contato de emergência. Vou colocar um teste. Colocar um celular de teste. Você tem algum problema de saúde que deveria ser informado da Escola Park 2? Não. Que modalidade de ciclismo que você mais pratica? Colocar Speed. Aqui, se você autoriza a divulgação. Essa divulgação seria basicamente. Divulgação no mapa de alunos formados da Escola Park 2. onde uma pessoa entra no site necessitando de algum serviço e estando perto de você, do seu endereço. Ela pode entrar em contato com você e pedir algum serviço, orçamento, sei lá. Não coloque sei lá. Basicamente, a divulgação é se você autoriza ou não ser colocado no mapa de alunos formados da Escola Park 2. E... Essa divulgação serve para você ver se você quer ser colocado no mapa de alunos. Divulgação. Você autoriza a divulgação do seu nome, imagem e e-mail no site e nos... Divulgação. Essa parte é se você autoriza a divulgação no mapa de alunos formados da Escola Park 2. Se sim, você coloca aqui. Se não, você coloca aqui não. Se você colocar aqui sim, você precisa colocar o endereço de e-mail que você quer que apareça para as pessoas entrarem em contato com você. Vou colocar o e-mail que eu coloquei para fazer a inscrição. Lembrando que é o seu e-mail aqui. É só um campo fictício. Lembrando que é só um teste. E esse campo, esse e-mail é fictício. Então, por favor, coloquem o e-mail correto. Você pretende cursar outros módulos? Se sim, colocar os módulos que você quer cursar. Caso você não queira, esse campo é obrigatório. Então, preciso que você preencha com algum curso. Por exemplo, se caso você vai fazer iniciante e... Sei lá, no futuro queira fazer intermediário, você coloca aqui intermediário. Beleza, se você tiver alguma sugestão também, pode colocar aqui em outros cursos. Aqui são as cláusulas, termos de condições da apreciação de serviço educacional. Aqui, novamente, seus dados. Aqui são algumas cláusulas do contrato. E aqui embaixo é a parte mais importante, é onde você vai fazer a assinatura do contrato. Aí os alunos geralmente questionam, não é naquela linha do lado da RG? Não, é onde a seta azul está apontando para o Sign Here, localizado aqui embaixo, logo abaixo do seu nome, dentro do retângulo. A assinatura do contrato você vai fazer basicamente o seguinte, vai clicar, está vendo que quando eu passo o mouse em cima, muda? Eu vou clicar aqui. Eu tenho duas opções, ou eu desenho a assinatura, ou eu digito a assinatura pré-definida. Desenhar a assinatura, basicamente, você vai passar com o mouse como se eu estivesse escrevendo com a caneta. Vou pegar aqui e colocar uma assinatura fictícia. Caso, ah, não gostei, quero pegar uma assinatura pronta. Aqui tem uma assinatura pronta, com o meu nome, eu posso escolher outra fonte. Aqui eu achei melhor. Terminando, posso clicar em inserir a assinatura. Beleza. Fiz a assinatura, minha assinatura apareceu aqui. Agora, esse botão, aqui localizado no canto inferior direito, liberou para eu clicar. Ou seja, eu concordo e vou concordar e assinar o contrato. Clicando em concordar e assinar, você vai ser redirecionado para a próxima página. Se você fez o pagamento no cartão de crédito, você já vai receber um e-mail de pedido concluído, se a venda tiver sido realizada. Você vai receber um e-mail de pedido concluído e logo após você já pode fazer o acesso ao curso. O boleto bancário, você vai acessar o curso em até dois dias úteis após o banco identificar seu pagamento. E você vai receber os mesmos e-mails de pedido concluído e liberação do curso. Para fazer a emissão do boleto é simples. Nessa última tela, após assinatura do contrato, você vai clicar em pagar boleto, gerar boleto, e assim que eu clicar em gerar boleto, e assim que eu clicar em gerar boleto, o boleto vai ser gerado com seu nome, seus dados, CPF, e enfim. Caso não tenha sido gerado ou tenha alguma dúvida, só entre em contato com a gente por telefone ou WhatsApp. Não tem problema, nós respondemos no horário comercial das nove às oito. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado. Bom, voltamos aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que o Pedro fez para vocês. O intuito é basicamente mostrar como é fácil e simples fazer a inscrição, como é tranquilo utilizar a plataforma EAD. Através da plataforma, vocês vão ter todo o suporte dos instrutores que estão relacionados lá no curso. Certo, Pedro? Fala um pouco para a gente, fala um pouco para as pessoas que estão assistindo o Aski Bike hoje, como você trabalha aqui na escola e qual é o seu papel na plataforma EAD? O que você faz? Certo, vamos lá. Eu sou suporte da plataforma EAD. Basicamente, eu dou todo o suporte e assistência para os alunos que têm dúvidas, como mexe, como funciona, o processo de inscrição. E também eu sou suporte do aplicativo, então, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao aplicativo, vocês podem entrar em contato comigo também via WhatsApp. Dentro do aplicativo também vocês conseguem assistir o EAD da escola. Dá para assistir por celular, tablet, computador, televisão, por onde vocês quiserem. É muito simples. Basicamente, acessar o site da escola, clicar no perfil, colocar seu usuário e senha, entrar no perfil, escolher o curso e só começar a assistir. Pedro, qual é a maior dificuldade que as pessoas têm dentro do vídeo que você fez para ilustrar e como funciona o EAD? Certo. A maior dúvida das pessoas, geralmente, é estou assistindo os vídeos, mas não está concluindo as aulas. O que eu tenho que fazer? Bom, basicamente, é só... Embaixo do vídeo vai ter um botãozinho amarelo escrito item completo, esse botão que vai fazer com que a plataforma entenda que você assistiu aquele vídeo. no final da plataforma, no final do curso, tem uma avaliação da escola, que você deixa uma avaliação para o instrutor, como foi a aula e tudo mais. E o último é o questionário. O questionário, basicamente, você tem que passar com no mínimo 80% para poder emitir o certificado. No questionário, você sempre que concluir uma questão, você clica em próximo, se você clicar em qualquer outra coisa, ele não considera. E terminando o questionário, item completo, que nem os vídeos. Terminando o item completo, passando com 80%, já aparece o botãozinho verde para emitir o certificado. Acho que essa é uma outra dúvida que as pessoas têm, né? Todo mundo pergunta para a Renata, que é do comercial, se o módulo vai dar certificado no final. Todos os cursos que são ministrados aqui na escola, é fornecido um certificado. A gente tem cursos, inclusive, que são gratuitos, que é uma parceria que a gente tem com o Bike Conecta, que a gente desenvolveu treinamento para eles. E ao final do treinamento online, que está na plataforma online, que o Pedro dá suporte, você consegue imprimir seu certificado no final. Tá bom? Acho que a recompensa por ter se dedicado e se capacitado, a recompensa mínima, simbólica, né? Porque acho que a maior recompensa que a gente tem nesse caso é o conhecimento. Acho que com relação ao aplicativo, a gente lançou o aplicativo faz o quê? Seis meses, mais ou menos? para Android e essa semana passada para umas duas semanas para iOS, né? O que a gente tem hoje no aplicativo, as pessoas conseguem bastante interação com a escola? Sim. Com o aplicativo, você consegue fazer inscrição para os cursos. Se você já estiver se inscrito em algum curso, você consegue olhar a agenda, você consegue, depois da aula, ter acesso às fotos, que o instrutor tira durante o curso. Você consegue ver as próximas agendas, hospedagens, alguns downloads que a gente deixa disponível no nosso site, também está disponível no aplicativo. Então, o aplicativo basicamente te ajuda, tem na palma da sua mão tudo que tem no site fica muito mais acessível. É isso aí. É a escola, como a gente vem falando desde sempre, como o Pedro Bem acabou de dizer, na palma da sua mão e dentro da sua casa. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido do Aski Bike. Até semana que vem e boa semana. Muito obrigado.